Legal. MÚSICA 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 O pedaço que foi comido pelo peixe teve o seguinte destino. Um caçador chamado Jhara pegou aquele peixe e achou no estômago um pedaço de ferro. Ele ficou muito feliz e usou aquele pedaço de ferro como ponteira de sua flecha. Nesse meio tempo os semideuses foram passear em Doara para conversar com Krishna. Eles confirmaram o pensamento de Krishna em relação ao destino de sua dinastia. Krishna agradeceu a conversa com Brahma e disse que quando saísse do planeta daria uma passadinha ao planeta dele. Na cidade do Araka Krishna percebeu que estavam acontecendo algumas tribulações devido a maldição lançada pelos brahmanas. Então ele sugeriu que todos deveriam ir se banhar no mar de Prabhasa. Lá eles deveriam fazer doações e outros atos piedosos. Todos da dinastia se prepararam então para ir a esse local sagrado e lá se banhar e se purificar. Mas Udava, o amigo de Krishna, na verdade o amigo muito querido para Krishna, percebeu as intenções de Krishna e começou a questionar se ele estava fazendo tudo isso para poder ir embora do planeta. Krishna confirmou o temor de Udava. Krishna explicou que tanto Shiva quanto Brahma já apareceram e pediram que ele voltasse para Vaikuntha. Krishna também explicou que em uma semana toda a cidade do Araka seria inundada e que a dinastia Yadu se tornara tão poderosa que o único jeito de saírem desse planeta era através de uma forma fatricida. Ele aconselhou Udava a viajar por diferentes locais sagrados. E depois da saída da dinastia Yadu, Udava poderia abandonar esse mundo com Yoga, pois a era que viria a seguir seria muito terrível para todos. Krishna tendo informado Udava sobre suas intenções, resolveu então deixar que todos os viados fossem na frente para aquela praia. E ficou conversando com ele, especialmente sobre princípios de Yoga, meditação, renúncia e ascensão espiritual. As mulheres e crianças foram para a cidade de Shankodara. Então, quando chegaram lá, os homens realizaram várias cerimônias. Ficando felizes com o resultado, todos começaram a comemorar com muita música e muita bebida. Uma bebida doce chamada Mareia. Como era uma bebida muito doce, todos tomaram mais e mais. Acabaram ficando embriagados. De repente, eles começaram a discutir e a brigar. Cada um querendo ter sua razão. Acabaram pegando suas espadas e outras armas e atacando uns aos outros. Eram filhos contra pais, irmão contra irmão. Todos acabaram matando quem viam pela frente. Lembra daquela massa triturada que eu falei no início? Aqueles pedaços triturados foram parar na praia, como se fossem plantas. Cada pedaço de ferro havia virado uma grande haste. Daí, quando acabou as flechas e as espadas haviam se quebrado, eles pegaram aquelas hastes e começaram uma grande luta. Krishna chegou ali e viu o que estava acontecendo e todos se matando. E ele tentou impedi-los. Mas também foi atacado pelos membros de sua própria dinastia. Até mesmo o querido Balarama foi atacado. Krishna e Balarama ficaram iradíssimos de ter aquela visão. Vendo o que não tinham o que fazer, eles pegaram suas massas e começaram a acabar com todos os restantes que estavam ali. Quando todos tinham sucumbido, Krishna pensou consigo mesmo que, enfim, conseguiu retirar o fardo da terra. Balarama sentou-se à beira do oceano e fixou-se em meditação. Fundindo-se em si mesmo, ele abandonou este mundo. Krishna, vendo a saída de Balarama, sentou-se à beira de uma árvore, uma figueira de bengala, e manifestou-se uma forma de quatro braços. Bem naquele momento, um caçador viu o brilho avermelhado que saía dos pés de Krishna e pensou que fosse um veado. Então ele pegou uma flecha, a que tinha aquele pedaço de ferro, e trespassou o pé de Krishna. Krishna, que havia manifestado aquela forma de quatro braços, com várias joias, uma bela guilanda de flores, e uma grande refugência, deixou o caçador muito assustado com aquela bela forma. Ele ficou aterrorizado devido à ofensa que havia cometido. Então ele se prostou diante de Krishna. Krishna explicou a Jara, o caçador, que tudo tinha acontecido com a sua permissão, e por isso não havia necessidade de temor. Com aquele mesmo corpo, o caçador, Jara, foi para o mundo espiritual. Após o ocorrido, Darukha, o quadrigalho de Krishna, o encontrou devido ao aroma da planta tula-se que emanava do corpo dele. Enquanto Darukha estava admirando aquela bela forma, começou a falar algumas palavras. E ele viu que a carruagem... Lembra que eu disse que havia descido uma carruagem dos céus, uma quadriga? Então, ela subiu novamente, e todas as armas de Krishna a seguiram. Krishna pediu para Darukha retornar para Dwaraka, e relatar o que tinha acontecido, com todos os homens da dinastia, e avisar que a cidade seria inundada pelo oceano, e que todas as rainhas deveriam ficar sob a proteção de Arjuna. Krishna foi então embora do planeta. Após ter cumprido sua missão, de aliviar o peso da terra. Em 2001, pesquisadores do Instituto Oceano de Indias, detectaram anomalias no bottom do Golfo de Combat, 7 milhão de terra. Eles foram convidados pelo governo indiano, para fazer um pesquisito de poluição no Golfo de Combat, up in the northwest of India. ...work of stone buildings, now shrouded in mud and sand, and covering an area of five square miles. O que nós estamos olhando no Golfo de Combat, são os restos de cidades. São duas de elas, e resulta que eles estão posicionados no lado de anteriores canais. They look like cities that have been submerged for a very long time. ...dozens of artefacts, including wood and pottery shards. Some of the dates, some of the human artefacts that were brought up, extended as far back as 32,000 years. But the oceanographers concluded that the area... ...doens of artefacts, quebra-se nota ojones, ...comin эконом a transformer, e, iitando-se nao, ...pandes de cidades e milhares, ...segurrando o poişas nobo, ...beam cortes e milhares, ...beam cortes e milhares, ...que甦, quebra-se noz suspension, ...e, ...segurrando o cobo efeito, ...初めて, Legenda por Sônia Ruberti